Foi dada a partida para o segundo páreo do programa e lá por fora, quarteirão avança, avança a Sra. Besk, Sra. Besk tomou a ponta, cabeça e pescoço, quarteirão força por fora, Tigers of Iron próximo por dentro em terceiro, em quarto, Dr. Prospector, Lá Milagros avança lá por fora, tenta a quarta colocação, afastado, Jurassic Flyer em sexta, em sétimo, Caroline Dancer, oitavo, Energia Fuge, terminaram a reta oposta, entraram pela variante, o Sra. Besk tomou a ponta, deliverou dois e três corpos de vantagem, lá por fora, quarteirão em segundo pelos paus, Tigers of Iron em terceiro, progredindo, aberta, Lá Milagros avança, tenta a terceira, vão se aproximando da reta final, ponteia, Sra. Besk, Lady Vic no dorso, contornam a curva de chegada, entram pela reta final a quatrocentos da meta, Sra. Besk mantém dois e três corpos de vantagem, Tigers of Iron avança por fora, vem tentar a segunda colocação, pisaram a seta dos trezentos, na ponta, Sra. Besk, dois e três, cá por fora, Dr. Prospector tomou a segunda colocação, vem forte pra cima do ponteiro, o Dr. Prospector vem de sirene ligado e vai dominando, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, cá por fora, aberto, Caroline Dancer avança, tenta sobre Tigers of Iron, uma dupla, cruzam a faixa final, Dr. Prospector, Tigers of Iron.